Diversos são os fatores que ocoram as mudanças climáticas. Um dos principais é a emissão de gás carbono, o desmatamento, a poluição de rios, esses negócios. E a gente conseguindo trabalhar com a agroecologia, ainda mais trazendo isso para os espaços de periferia, para os espaços da cidade, é fundamental porque a gente consegue trazer um pouco da agricultura familiar para esses espaços. Muitas pessoas que moram na periferia consomem esses produtos convencionais, que vêm de agriculturas convencionais no mercado, porque é o que tem acesso, porque não sabem que existem outras formas de se poder colher, de poder comer saudável, e principalmente saber o que você está comendo. Então acredito que trazer esses projetos de agroecologia, de hortas cooperatórias para dentro da comunidade, é essencial para o combate do racismo ambiental por isso. levando sempre em consideração os impactos que a agricultura convencional, que essa galera do agronegócio tem em relação às mudanças climáticas, com a forma que eles têm os plantios deles. Por eles usarem, por exemplo, agrotóxicos nas suas plantações, esses agrotóxicos, por suas vezes, acabam matando insetos, polinizadores, por exemplo, abelhas, corboletas, insetos esses que são importantes para todo o ciclo da natureza, para todo o ciclo que a natureza tem, já que ela, como a ciência nos diz, é como um sistema de engrenagem complexo, né? Se um lado é afetado, acaba diretamente afetando o outro. E na agroecologia, não. A gente procura trabalhar em harmonia com a natureza, através da agrobiodiversidade do solo, da preservação de riachos, dos sistemas agroflorestais, que são sistemas de floresta próximos às hortas. Enfim, muitas coisas desse tipo. O principal trabalho daqui é com a educação popular, através de um curso que a gente tem todos os sábados, que é um curso preparatório para vestibular aprender. Aí, tipo, além da gente trazer as matérias convencionais, que foram tiradas na nova reforma do ensino médio, geografia, matemática, português, essas coisas, a gente traz matérias que a gente acredita que todo mundo tem que se informar. Por exemplo, agroecologia, reforma agrária, essas coisas que geralmente não são ensinadas na escola.